Muita reclamação de vocês em relação ao jogo, mas o Sport perigando ainda na tabela. Perigando, hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, roubou bonito, feio aqui. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colada, o braço, a bola bate, os caras dão pênalti. Aqui o cara tá com uma merda do braço desse tamanho, o boxe do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti. Aí quando chega lá, contra nós, com uns árbitros tudo cagados. Aí aqui manda vir esses caras aí, pra roubar nós. Desse jeito fica difícil mesmo. Ele falou alguma coisa? Ah, aí ele deu quatro minutos de acréscimo, faltando um minuto, ele falou, aí deu cartão amarelo pro goleiro. Aí é mole, claro, não precisava dar cartão pro goleiro. Não dá não, deixa igual os intar. Todo jogo põe esse cara aí, se põe esse cara aí, nós já caiu desse jeito.